Senhoras e senhores, The Last of Us 2, nosso 16º vídeo, 16º episódio, se você tá perdido, tem o link no topo da descrição com a playlist, clica lá e assiste todos, inclusive o próximo depois desse, tá? Se você só assistir esse episódio, você vai se perder, você não vai entender nada, então não faça isso com você mesmo, ok? Assista tudo. E vamos que vamos, tamo continuando aqui nossa aventura, tamo agora no subsolo do hospital com a Abby, porque a gente precisa conseguir os medicamentos pra Yara, né? Mantenha a porta sempre fechada, beleza, beleza, que o bagulho tá louco aqui. Máscara. Agora eu tô sozinho, né? Deixa eu ver se eu tenho como fabricar alguma coisa, não tenho como fabricar nada, tenho como, velho, e torcer, tá ligado? Essa é a real. Nossa. Nossa, é muito epicentro, olha o estado do maluco na maca, filho. Nossa, é muito epicentro, olha o definitivo de que, mano, não tem que sentir mais pessoas, mas até mesmo. Nossa, étocila, olha o escozinha então. Uma, égonzinha, olha o efeito, cara, olha oصل, olha o que 그랬ão. ''Queursava que era Quand'A müssen?'' Já começamos na tensão master nesse aqui, velho. Precisa se não é cheia. Cheia merda. O que é isso? A quem interessar possa Vocês não podem tratar a gente assim Eu entendo que tenha muita gente doente Mas me meteram aqui e me separaram da minha esposa É inaceitável Já estou sentado aqui faz mais de 3 horas sem nenhuma novidade O médico passou um guento na marca da modida e sumiu Ela dói e parece estar piorando Por favor entregue imediatamente esse bilhete A sua supervisora Porra, no que foi que eu me metia Caralho O Don tá numa situação Meu amigo Apertei muito cedo Se afasta Caralho Tem que lutar contra um grandão, né Provavelmente um grandão sozinho Talvez Igual aquele que eu enfrentei com o Joey e com a Ellie Ou talvez eu seja um bicho novo É a primeira vez que eu vou num epicentro, né Em todos os jogos Ótimo Tô ouvindo vocês 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 Também precisa de energia Deve ter um gerador em algum lugar por aqui Doutora Keila Higashi Steven, eu não suporto mais fazer isso Sei que só tenho que conduzir os testes e registrar os dados Mas não consigo suportar tanto sofrimento Eu acompanho os soldados até a UTI Não era pra eu ir lá Eu vi no que os pacientes transformaram Cada adulto e criança que trazem pra cá com uma mordida ao ranhão vai perder a cabeça Mas nós mentimos pra todos eles Eu pedi pra ir pra casa e me disseram que eu preciso continuar Um papo furado de segurança nacional Eles me ofereceram um escritório pra dormir se eu quiser Steven, você tem que me tirar daqui Eu vou ter um colapso mental E parece que ainda tem coisa se arrastando por lá Leve, viria a calhar aqui Ou Manny Manny, isso Teria sido uma mão na roda Vamos ver o que eu posso fazer aqui Acho que no momento o que pode ser mais interessante Estabilidade, dane-se Cara Estabilidade, coisa, isso que tem aqui Estabilidade, dano Dando a escopeta Caralho Minha muito profissa, né Beleza Tota a estabilidade no riff Tota a estabilidade no riff Vambora Vambora Ah, os cabos de luz estão vindo pra cá, hein Pra cá Lá vai Tota a estabilidade no riff 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 Ah! Beleza. Beleza. Moleque, atenção. Isso vai facilitar tudo. Agora, cadê a borra dos suprimentos médicos? Achei. Caralho, viu? Por favor, não ponha uma ambulância nessa garagem. Bom, o dano eu não tomei, então não preciso da clarinha, mas suprimentos é bom. Fabrique bombas de PVC mais eficazes, aumentando o efeito do seu dano. 30, 40, dá pra jogar até aqui. Kit Metsico mais rápido, o ímpeto dura mais tempo. Aqui, eu posso dar mais alcance pra escuta e minha saúde máxima. 95, nossa. 90, puta, por 2, sério? Vamos aí, vai. Puta vida, por 2 comprimidinho eu não vou poder subir mais o nível do bagulho. Mas tudo bem, vamos seguir. Sem reclamações, porque eu passei fácil daqui. Jesus. Meu Deus. Meu Deus, o que que é isso? Que porra é essa, velho? Minha nossa, o que que é isso? Sem pânico. Pega as paradas e dá o fora. Mano, alguma coisa. Alguma coisa muito grande. Vai virar um boss muito foda agora. Pico. Que bom. Aí. É agora. Já vamos me preparar. Prepare-se para fazer a festa. Meu Deus. vidare, vamos. ai. Caralho. Caralho Forzel Vai, vai, filha da puta Como é que eu vou te matar? Fudeu, eu morri. Ok. Foda. Esses bichos foram hit que eu embaçado, mano. Foda. 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 Não, não, não! Não tinha pra onde fugir, velho Caralho, ali não tinha pra onde fugir, mano Que merda Caralho, ali não tinha pra onde fugir, mano Já vai tarde Tente ter um jeito de sair Da merda Caralho Puta, eu tô com um dejavon muito forte Eu vou morrer Caralho, um dejavon muito, muito, muito forte Sério Caralho 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 Ah! 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 Caralho! Ah! Que susto, mano! Esse bicho não é com a ventilação ali, velho! Caralho! Mas deu bom! Conseguimos! Que susto! Que susto! Ai! Que susto! Beleza. Pronto. 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 Uma mordada vai. Mano. Caralho, que bicho tenebroso, véio. Ai, tinha peça Não, 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 não consigo voltar, né Consigo, boa Uh, caralho, peraí, guys Voltou Espero que não tenha ficado muito tempo na tela Enquanto ela está distraído, mas acho que não A Epic faz isso Às vezes ela pula no meio da tela mesmo Espero que a Yara esteja bem O que é? Estão todos te procurando O que foi que você fez? Nada Eu te falei pra ficar lá Não deu Seus amigos estão por toda parte Você pegou o negócio? Sim Agora é só a gente dar o fora daqui Mano, foi um boazitento Puta vida O que é isso? É isso aí? 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 Oi, Alís. Oi. Que fazer, Cari? Pode fazer. Viu só? Pronto. Já pode ver ela, se você quiser. Ela vai ficar bem? Vai, sim. Oi. São só crianças. Eu sei. O que aconteceu com a gente? Vai ver, a gente parou de procurar a louça. Pode ser. Pode ser. Vou dar uma olhada na garota. Tá. Pode ser. 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 Não. Pode ser. Pode ser. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. O que está fazendo, acordada? Trocando o curativo da Yara. Mal dá pra crer que ela já está de pé. Pois é. As cicatrizes são fortes. Por que estão discutindo? Vai se fuder, Yara! Eu não ia deixar você pra trás. O Levy não quer sair desse ato. O Owen chamou eles pra Santa Bárbara. É, a cara do Owen. Imaginei que você já teria dissuadido ele da ideia. Na real, eu vou com eles. Mas só se você não for. O quê? Ele pode acreditar no seu teatrinho com as crianças. Mas eu não. Não tem teatrinho nenhum. A maior matadora de cicatrizes do Isaac ficou tocada? Nada a ver com o Owen. Né? Eu nem sempre fiz a coisa certa. Você é um lixo de pessoa, Abby. Você sempre foi. Eu cansei de você. Você quer ajudar essas crianças? Saia da vida delas enquanto ainda não fodeu tudo. Porra! Abby. Bonita camisa. Você... Você tá bem? Como tá o braço? Melhor do que hoje de manhã. Eu tô simpatizando de leve com a Abby. Não é muito, não. Eu tô simpatizando de leve, assim. Não, muito de leve. Muito de leve. Muito de leve. O leve é maneiro. E ela também. Lev! Volta, por favor! Por que o leve não quer ir pra Santa Bárbara? Ele se preocupa com a nossa mãe. O que vai acontecer com ela por nossa causa? E é pra se preocupar? Ele tem que se preocupar é com a própria segurança. O que pode acontecer com ela? O que pode acontecer com ela? Às vezes, os pais são responsabilizados pelos pecados dos filhos. Mas nossa mãe é tão devota. Acho que ela vai ficar bem. Tem algum jeito... de ajudar ela? Ele não conseguiu convencê-la a fugir. Ninguém conseguiu. Me preocupa mais o que ela faria com ele. Lev? Lev! Sabe... Será que ele viu isso? Ele ama tubarão. Ama tubarão, mas odeia o mar, né? Ele se abriu mesmo com você. O medo mútuo de morrer puniu a gente. Ouviu isso? Lev! Caralho, que da hora. Tá tudo bem. Tudo bem. Ela só quer brincar. Oi, garota. O que pegou aí? Ela não vai te fazer mal. Tá, olha só. Garota, pega! Bonitinha. Eu matei ela, né? Acho que ela quer que você jogue de novo. A cachorra. Então tá, de novo. É? Que rápida. Quer tentar? Não parece uma boa ideia. Ela não vai me morder, né? Não. Prometo. Posso fazer de novo? Acho que ela ia amar. Vamos procurar o leve, vem. Chega. Leve! Por que ele tá fazendo isso? E você acha que ele conseguiria convencer a sua mãe? Se ela o visse assim, estrangularia ele com as próprias mãos. O que ele te contou? Pouca coisa. Eu ouvi gente do seu lado chamando ele de Lili. Por muito tempo, eu não entendia por que ele questionava as leis, as tradições. Quando ele me explicou como se sentia por dentro, eu disse que ele não podia contar pra ninguém. Eu torci pra ele esquecer aquilo. Ele pareceu bem no começo. Aí raspou a cabeça. Que nem os homens. Era suicídio. Foi aí que fugiram? Primeiro eu gritei com ele. Bati nele. Eu fui muito otária. Aí, tive uma ideia. Que tal procurar uma coisa pra animar ele? Vem. Por que você acha que ele fez isso? Digo, raspar a cabeça. Semana passada, ele recebeu a função que teria na comunidade. Queria ser soldado, como eu. Mas resolveram que ele ia ser a esposa de um dos anciãos. É. Tradição. Tadinho. Meu Deus. Onde fica Santa Bárbara? Fica na Califórnia. Onde fica a Califórnia? Tá, olha só. É... Aqui é Seattle. E... Aqui é Santa Bárbara. E a nossa ilha? É pequena demais pra ver, mas fica aqui. É, é bem longe. É. Bom. Tem que ter restado alguma coisa por aqui. Tem coisa muito melhor que essas camisas. Pô, deve ter um tubarãozinho de plástico, será que não? Tem coisa muito melhor que essa camisa. Porra, cadê? Ah, tem uns chaveirinho. Ah, aqui, aqui, ó. Pô, um bal... Ah, aqui, ó. Boa, carai. Você é bonitinha, você é bonitinha. É, B. Dá pra parar de roubar as minhas coisas, por favor. Foi mal, não sabia que você era dono do aquário inteiro. Pois é. Meu aquário, minhas coisas. Tô zoando. Você pode pegar o que quiser. Você não. Você viu o leve? Ah, vi. É só seguir aquele corredor. Tá. Ela não entendeu o que era piada. Sou péssima com crianças. É. Mas elas gostam bastante de você. Então... Você vai pra Santa Bárbara, né? Não posso. Por quê? Você sabe o porquê. A gente pode dar um jeito. É tarde demais. Não, não. Não é tarde. Eu sei... Eu sei que tá tudo em uma zona. Eu sei. Mas dá pra escolher ser feliz. Abby. A gente pode ser feliz. Puta, que pariu. Mano. O que ele tá fazendo? Ele vai atrás dela. Tá indo atrás de quem? Da mãe dele. Ela vai matar ele, Abby. O barco tá pronto? Ainda não. De quanto tempo precisa? Ah. Umas horas. Bosta. A gente alcança ele. A gente pega um barco na marinha. Ei, ela fez uma cirurgia. Eu tô bem. De que outro jeito eu vou achar ele? Vou junto. Owen. Elas vão pra aquela porra de ilha. Exato. Eu não vou deixar ela ir sozinha. Ah, mas vai. Eu posso ajudar. É. Ficando aqui e consertando a porra do barco. Foca nas suas prioridades. Yara, bora. Caralho. Eu pensei que estava tudo resolvido, jovens. Mas não está, não. Muito pelo contrário. Tá tudo na merda. Ali é a Marina. Como você tá? Eu tô bem. Tá. 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 Caralho. Ai, leve. Nossa. Não dá. Não. Ué. E aí todos os problemas estão resolvidos. Caralho. Ah, tem um elevador aqui, caralho. Coitadinha. Eu ajudo. Eu consigo. Vamos. Cuidado. Cara, o que é aquilo ali do amarelo? É, como a gente faz para chegar no seu belarejo? Dá para navegar por alguns pontos cegos ao longo do litoral. De lá a gente segue pelas estradas. São seguras? É o que tem para hoje. Acha que o leve pode acabar mudando de ideia? Não. Ele é cliente demais. Ele sabe onde você tá se metendo? Achei que foi bem. Minha mãe já cuidou. Bom, é a mãe dele, né? É, bom. Pra ela ele funciona bem assim. Beleza. Jogo tá me tacando o item. Porque a situação tá meio feia. Não preciso de mais ainda. Vamos. Dá a volta. Desce aqui. Tenta manter o braço assim. T Wade? Não precisa de mais. Tato. Não sei sair. Boa, garota. Para, deixa comigo. Cacete, mano. Eu tô muito tenso, velho. Porque nessa noite, que a Abby tá nessa aí agora, com o Levi, é a noite que a... Que a Ellie vai, mano, chegar no Owen. Os barcos tão ali do outro lado. É só a gente subir até a estrada e dar a volta. Tá, vamo lá. Yara. Você tá dessa merda, mano? É Jellos, porra. Vicky, toma cuidado. Meu barco levou bala duas vezes hoje. Sugiro rumar para o mar aberto com a traineira. O mar é agitado e você vai vomitar com o seu almoço todo, mas é melhor do que levar um tiro de cicatriz. A gente devia estar lutando para recuperar o viveiro. Ele tão longe no território dos cicatrizes é pedir para dar merda. Onde que o Isaac tá com a cabeça, porra? Depois que essa história acabar, talvez a gente pudesse... Talvez a gente possa pedir para trocar de posto. Eu passaria a vida plantando batata para nunca mais correr o risco de passar por isso de novo. Toma cuidado, por favor. Te vejo em casa, Kent. Ah, tinha uma escada ali atrás, né? Aqui. Vamos aí. Fica nas donas. Eu pego um barco e busco você aqui. Não, eu ajudo. Agora não. Deixa comigo, tá? Tá bom. Não, eu ajudo. Não, eu ajudo. Caralho, que susto. Evan, que porra é essa? Manny? Tá sozinha? Tô. Merda. Esse sniper é do caralho. O que você tá fazendo aqui? Os barcos. Era pra gente atacar a ilha hoje. Aí esse pendejo apareceu. Mandei um cara pedir ajuda. Deve ter um reforço chegando. Deve ter. Preciso de um desses barcos. Agora. Por quê? Me pergunta depois. Então vai ter que me ajudar a acabar com esse cara. Vamos nessa. Vambora, garoto. O sniper é o Tommy, não é? Não levanta. Ele matou o meu pessoal todo, pô. Não esquenta. A gente pega ele. Intrusos do caralho. Intrusos. Os últimos... Vai, vai. Estão noturando a gente. Por quê? Por aqui. Sim. Rápido. Caralho. Vai. Pera. 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 Caralho velho, as histórias estão começando a se encontrar, mano Nossa Por dentro Oh my Tommy, o Tommy é foda Tá Pô, mas como é que eu vou chegar lá? Eu não sei Ah, já sei, pô Tô logo atrás de você Vai O carrinho tá se desfazendo A gente tem que ir Vai, vai Ele é bom Não me diga Teríamos ir atrás dos outros O mês da merda da ilha Como isso ainda tá rolando? É Tá rolando agora Atraindo infectados Tá atraindo eles pra gente Prepara Tomei embaçada Tudo, mano Fudeu, ele começou de novo Não, não, não Não, não Não Ivo agora! Cacete! O cara não vai parar! Eu sei! Já era! Corra! Se liga! Peguei um! Bora subir pra ponte antes que ele fuja! Beleza! Calma! Tô curando! Tô fazendo um negócio de cura! Tô doida pra botar as mãos nesse cara! Abri, por aqui! Ah, merda! Não é que eu te cubro! Caralho, e agora? Caralho! Pra onde ele foi? Não pode ter ido longe! Pra baixo! Merda! Ele não recarrega nunca? Ok! Pega pela lateral! Ai! Você já era, puta! Tá vendo ele? Ali! Ali! Puta que pariu! Puta que pariu! Porra! Ele tá encurralado! Vem! Vem! Vamo forçar ele a sair! Ah! Não! Que? Ele vai esperar a gente! Por aqui! Vamo ver se vai sobrar alguma coisa dele! Tó! Aqui! Tô! Vamos! Vem! more! Não! Uh... ま! Caralho, o Tom me levou o Manny. Boa, garoto. Caralho, você tá ficando muito bom, velho. Caralho! Puta merda. Porra, Yara. Porra, Yara. Tom, e você? Também. Quem era aquele? Merda. Deixa pra lá. Vamos pegar o leve e voltar pra fora. Vem, bora pegar o barco. Vem, bora pegar o barco. Pra onde? Vem. Cadê todo mundo? Sem guardas? Eles não usam essa parte da ilha. Olha, é o barco do leve. A gente tem que alcançar ele. Sabe pra onde ele tá indo? Pra nossa casa. É onde tá a nossa mãe. Fica longe? Do outro lado da ilha. Merda. Viu, seu pessoal? Eu não vou trilhos afastados. Não vão ver a gente. Caralho, tô muito na merda de recurso. De novo. Você pensa que os lobos vão atacar hoje? Sim. Foi o que me disseram. Vão usar... Caralho, já passou o Intel. A não ser que o Isaac mude de ideia. X-novou os lobos, mano. O seu líder, Isaac. O que ele quer? Acabar com as guerras. Mas a que custo? A essa altura, custe o que custar. Aqui em cima. Você consegue subir, hein? É o jeito mais rápido. Caralho, é muito rápida. Na chuva ainda, filho. Eu com as duas mãos, a chance de eu cair de um negócio de uma escala dessa é absurda. Pegando suprimentos. Nunca se sabe. Você conhece? Já vi eles por aí. Desculpa. Isso dessas ameaças. Não esquenta. Domingo, 5 da manhã. Cheguei com o Scott e a Costa Leste por volta das 3. Dessa vez as informações dos prisioneiros foram úteis. Zero resistência direta. Procurando um terreno elevado para situarmos. 7 e meia. A maior concentração das estruturas é no lado sul. Fazendas ao norte e ao leste. Além de uma espécie de madeireira. Por todo o território, há ajuntamentos menores de construções. Tudo de madeira. Feito depois do surto. Os esquisitões não estão brincando quando dizem que querem ver o que a terra dá. Vou me aproximar de um dos vilarejos. 10 e 15. Aguardando anoitecer numa construção antiga no meio da ilha. Essa área dos cicatrizes ainda não exploraram. Pode ser um bom ponto de encontro para nós. 9 horas. Eles têm números preocupantes. Muito mais do que a gente esperava. Os vilarejos são fortificados e há patrulhas regulares e frequentes pelo território. Conseguimos mais informações do que esperado. Vamos voltar. Segunda a 4 da manhã. No local de atração, achamos o nosso barco afundado, destruído. Eles sabem que estamos aqui. Temos que arrumar outro jeito de sair da ilha. Abbie, por que você está ajudando? O Lev me perguntou a mesma coisa. Eu acho porque vocês não merecem isso. Mas também porque eu precisava. Precisava. Nossa. É o seu vilarejo? Não, aquele é o refúgio. O nosso fica mais pra dentro. O que é isso aí? É o nosso sinal de alerta. O seu pessoal chegou. Hum. Olha tudo na alerta agora. Melhor a gente correr. Fica a merda, Isaac. Vamos atravessar o meu beireiro. Vem comigo. Quantas pessoas moram aqui? O que é isso aí? Quantos soldados? Metade treina pro combate. O que a outra metade vai fazer quando o meu pessoal chegar? Alguns vão se esconder. A maioria vai entrar. Tá. Cadê todo mundo? Longe, lutando. E a luz dela nos guie pela tormenta. Meu amigo. Quando eu estiver perdido nas trevas, procure a luz. Que isso? Algo que meu pai costumava dizer. A gente precisa subir ali. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Ah, tá, tá, tá. Abaixa. 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 Leva todo mundo pro abrigo. Vai! Que situação. Como a gente sai daqui? O portão vai tá trancado. Pela serraria. Aquela cabana direita com as tochas. Dá pra sair por lá? É. Dá pra sair sim. Perfeito. Bora. Porra. Não. Pelo bem do seu povo e da sua terra, Os animos cruzados, quando chegávamos Ai, me fodão Não Puta, sem bateria bem agora, velho Tem um cabo, mas vou ter que jogar meio torto Vamos lá 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 Achei. Pode ser vir-nos ali de trânsito. O quê? Lomba no laranja! Vem! Graça! Ele já vai morrer! Não! Fudeu, vou morrer. Morri. Me enrosquei, mano. Caralho, eu não devia ter avançado. Eu vou ter que matar um por um. Ou avançar, tipo... Ou recuar, né? Pra ir matando eles. Foda que além de tudo, eu tô sem munição, tá ligado? Ei, Gil! Tem minha cana! Eu acho que veio dali, ó! Vá escuro. Tô mandando alguém. Lá, vai no telaresto! Vá escuro! Vá pra serraria. Você vai pagar em casa, Yara. Nossa, mano. Impossível, velho. A treta aqui é muito braba, mano. Não! 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 Puta, nem fodendo que não matou. Não! 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 Peguei! Tem que jogar meio de lado assim, por causa do fio do controle, que raiva, mano, abastecer agora, mano, eu matei muito boneco, e não tem munição, e eles tinham munição pra cacete, porque eles atiraram um monte em mim, mas pra mim não sobrou, foi nada de munição, a grila, cara, ainda bem que eu achei aquele cantinho ali embaixo, né mano, mas na real acho que talvez eu devesse ter pego esse high ground aqui, ó. Uma moeda. Pegou? Pegou. Essa briga foi boa, guys, essa briga foi boa. E né, acredito que deu. E aí é o seguinte, a gente vai atravessar a madeireira agora, mas o resto daqui em diante vai ser no nosso próximo episódio. Ah, eu sei, eu também tô triste de parar por aqui. Eu espero que vocês sejam felizes. A gente já encontrou com o Tommy, e agora é questão de tempo pra história ter o seu ápice, o que é muito foda, e eu tô muito feliz. Enfim, queria agradecer mais uma vez vocês por terem assistido. Não dá pra jogar tortinho aqui, tô todo tortinho, tô todo de lado. Porque o fio fica pra lá assim, ó, que o fio de Playstation fica, e aí é o único jeito. Enfim, a gente volta daqui a pouquinho com mais The Last of Us 2, tá? Então se você não inscita ainda, se inscreve aí, ativa o sininho, é muito importante pra você não perder nada. Certo? No mais, tô lascado. Assim, pra quem quer me ver passar uma fome no jogo, a coisa tá legal. Pra quem quer ver a gente ganhando, não tá tão fácil, mas tá saindo. Entendeu? Tão avançando. Daqui a pouco a gente chega lá, deu pra dar uma abastecidinha aqui, abastecidinha de leve. Não é pra abastecida, até. Tô com 10 tiros da minha arma, tô com o swing da besta, tem a escopeta ainda pra salvar qualquer coisa, então assim. Avançamos, avançamos, vamos pro próximo episódio encontrar o leve com a mãe dele e ver o que vai acontecer nessa história, é muito louca. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever, muito obrigado. Um comentário também é sempre muito bem-vindo, até a próxima, tamo junto e tchau!